E a gente começa essa edição do Jornal Brasil Central, excepcionalmente aos sábados, sem debates, com imagens de uma festa clandestina que aconteceu ontem no Parque Bom Jesus, aqui em Goiânia. Mais de 180 pessoas estavam no evento, olha aí, que foi encerrado pela Guarda Civil Metropolitana. Muitos são automotivos, menores de idade, 50 autuações por falta de máscara, todos foram liberados, mas fica o alerta para quem frequenta festas clandestinas. As denúncias são muitas e todos que estiverem descumprindo os protocolos serão responsabilizados. Uma campanha para conscientizar clientes de bares e restaurantes visitou estabelecimentos na noite desta sexta-feira. A intenção é que todos colaborem para que o segmento continue com as portas abertas. Vamos ver na reportagem da Emanuele Winder. A Blitz do Bem é uma campanha da Abrazel e do Sindibares em parceria com a Guarda Civil Metropolitana. Ela percorre os bares e restaurantes da capital, visando conscientizar os frequentadores sobre a importância de seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19. A gente entendeu que era importante conscientizar a base dos clientes, para que eles nos colaborem conosco, para que a gente não volte a fechar os bares e restaurantes. Não adianta aumentar a flexibilização, se também aumentar a incidência de casos. Para combater a contaminação, a gente tem que seguir os protocolos. A guarda foi procurada pela Abrazel para estar fazendo essa parceria. Nós aceitamos de bom grado, porque sabemos que foi uma atitude que vem trazer um retorno para a sociedade. Os clientes de bares e restaurantes apoiam a iniciativa e se preocupam em tomar os devidos cuidados. Acho interessante, porque conscientiza as pessoas do que elas têm que fazer corretamente para estar evitando mesmo a propagação do vírus. Pelo novo decreto, os bares e restaurantes da capital podem funcionar de 11 da manhã até a 1 da madrugada, respeitando todos os protocolos de segurança e com 50% da capacidade total de pessoas sentadas. Quem fica feliz com essa nova determinação são os donos de bares e restaurantes aqui da capital. Além dela contribuir com as pessoas, ela ajuda não só o empresário, quanto nós necessitamos trabalhar. Eu entendo que o vírus é complicado, mas a gente trabalhar também, se não trabalhar é mais complicado ainda. Mas mesmo com todas as recomendações, muita gente ainda insiste em descumprir as regras e promover aglomerações. Música 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 Música